O Icónico Solar dos Presuntos acaba de reabrir totalmente renovado. Mais moderno, a única coisa que não mudou foi mesmo em inventar. A maior mudança é o conforto. Ter espaço para uma pessoa poder estar à espera, sentar à chuva, sentar à porta. E várias outras vertentes. Um espaço brutal para poder estar com a família a beber um gin. São as grandes nuances que nós conseguimos. De carta do restaurante, zero. Equipa que se ganha não se mexe. Se nós somos o que somos hoje, deve-se ser à comida que demos sempre. E, portanto, nesse aspecto foi aquilo que nós apostámos mais. É a comida e o serviço, que também sempre foi um serviço de excelência. Uma das grandes novidades é o terraço, que tem um mural original, feito pelo prestigiado artista português Vils. É uma obra que, para ele, foi a maior obra que fez deste género. E, para nós, é a mortalização dos meus pais, que foram eles que abriram o restaurante Solar dos Presuntos em 1974. Às três salas habituais, juntam-se a sala do cofre, com uma garrafeira premium e as tradicionais fotografias de convidados nas paredes. Claro que estamos à espera de darmos aquilo que sempre demos aos nossos clientes, que é uma boa comida. O objetivo no Solar dos Presuntos é que as famílias possam vir, não digo uma vez por semana, mas se calhar uma vez por mês. E é esse o objetivo, é não aumentarmos em nada os preços, mantermos os preços e fazermos aquilo que sempre fizemos. E é isso, porque as famílias possam vir,